Pessoal, nós estamos aqui na loja Império. Pense numa loja top aqui, ó. São mais de 13 mil itens de produtos, ó. As meninas já estão aí. Cadê o chapéu do xerife aí, Evelyn? Está ao contrário, pô. Aí, põe. Agora sim. Aí, ó. Cadê o seu chapéu? De chope. Aí, ó. De chope, ó. Combina, combina. Combinou com ela. Mas falar em combinar, faz favor de tirar o seu chapéu aí, ó. Tira o seu chapéu também. O que mais combina com vocês, as meninas que eu deixo o namorado lá em Curitiba para visitar aqui em Clevelândia. O meu deixei na Paraíba, viu? Na Paraíba. Então, ó. O que combina com elas agora na volta do passeio, aqui, ó. Para combinar com as mis aqui do programa, ela deixou o namorado lá no Paraíba. Gente, não merece. Não merece isso. Não merece. Uma brincadeira aí, ó. Uma brincadeira aí só para nós descontrair aqui. Estamos dentro da loja Império aqui. Que loja chique, né? Chique, maravilhosa. Eu estou apaixonada pelos sírios. O inseteto. Nunca que em Curitiba a gente ache isso. Mas eu estou apaixonado por várias coisas aqui, não. Eu não uso sírios, mas eu me apaixonei por várias coisas aqui, ó. Mais de 13 mil itens, né, de produtos aqui, né? Chique demais. Nós vamos sair lá de Curitiba para vir aqui comprar aqui, que o preço, ó. Vale a pena, né? Vale, vale. Muito a pena. Maravilha. Nós vamos dar um giro por aí, ó. Nós vamos dar um giro aqui na loja aqui, ó. Você vai acompanhando as imagens aí, ó. Já, já, nós voltamos aí, ó. Beijo. Olha aí, ó. O Sagui merece, né? Está junto com duas princesas, né? Então, ó. Um minuto aqui de rei, né? Ó. Todo o seu rei tem as suas princesas aqui, ó. Então, fica nas suas princesas aqui, ó. É, eu não sou nada de bonita aqui com esse óbvio. Pessoal, aqui, você está vendo aqui, ó. Aqui, ninguém veio a passeio. A Cleveland e nós veio a trabalho, ó. Até a Rayane aqui, ó. Estava fazendo aqui o trabalho dela aqui, ó. Uma linda máscara aí, ó. Né? Vamos tirar essa aqui, ó. Tem outras máscaras aqui, ó. São várias máscaras aqui, ó. Deixa que o pai tira pra você aqui. Já tirou aqui por cima. Aqui, tiramos por cima aqui, ó. Vamos colocar essa aqui agora, ó. Coloca aí a máscara aí, ó. Nem precisa nem amarrar. Só segura. Não, eu vou amarrar. Calma aí. Calma aí que não é igual amarrar. Põe aí. Olha aqui, ó. Ah, não. Está curtinho aqui. Pode tirar a mão aqui, ó. Linda, né? As criançadas aí que estão assistindo aí, ó. É só que na Imperium você encontrar essa aqui, ó. Chega dessa aqui. Vou mostrar essa outra aqui, ó. Eu não sei o que é essa aqui, mas... É o Death Vader. Fala lá então. Como é que é o nome? Death Vader. Então vai lá, o tardeiro. Aí, ó. Viu? São vários modelos de máscara aqui, ó. Para as crianças aí. Até para os adultos, né? Para as crianças aqui. Quem nunca foi uma criança, né? Olha, até Piquinho trabalhando aí. Vamos dar um giro aí, né, Piquinho? Olha aí, pessoal. Que lindo esse vaso aí, ó. Você dá um presente para sua mãe, para a namorada aí, ó. Chique demais, ó. Eu certeza que ela vai gostar, hein. Então, ó. Vem para a Imperium Clevelandia aí, ó. Aniquiri, ó. Lindo vaso aí. O precinho, ó. Pequenininho, pequenininho. O precinho, ó. O precinho. O precinho. O precinho. O precinho. O precinho. O precinho.